Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Olha só na nossa aula de artes de hoje, baseada aí no conto lá da aula de português que nós estivemos trabalhando e estamos ainda, quem não tem pena fica no chão. Lembra do ponto do Sun Tartaluga, o senhor Tartaruga, que não foi convidado para a festa, mas ele foi tão insistente que acabou parando lá nas alturas, pegando carona com os pássaros, não é? O gavião, o falcão, perdão, o falcão, depois o papagaio, enfim, crianças. Hoje, com base nesse texto, eu vou trazer aqui na aula de artes o senhor Tartaruga. Isso mesmo! Vamos aprender a fazer o senhor Tartaruga e você vai colar aí bem bonitinho no teu caderno de desenho. Vem comigo e vamos ver lindas tartarugas aí feitas porque eu quero que vocês fotografem e me enviem, ok? Vamos lá! Olá, crianças! Então, já estamos aqui com tudo que nós vamos necessitar e não é muita coisa não, olha só. A tesoura, vocês já sabem que vão precisar, vocês não vão utilizar uma tesoura de ponta, vocês vão utilizar a tesourinha que vocês têm aí de ponta redonda. Se precisar de ajuda, por favor, peça o auxílio do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do irmão. Vamos precisar de algum materialzinho, assim como esse, um objeto redondinho, pra quê? Pra fazer aqui esse círculo, ó. Pode ser uma tampa de neston, pode ser uma tampa de tapoera aí da mamãe. Utilize e, claro, devolva pro lugar. Então, veja bem, olha, a professora já deixou aqui a marca, não é? O círculo aqui. Marcando, você vai recortar. Então, recortou aí, olha, bem rapidinho. Depois de recortado, você vai ver como vai ficar, como é que a gente vai fazer um círculo virar tartaruga, professora? Você vai ver agora mesmo. Olha só, esse daqui eu vou deixar aqui do lado, porque só deixei pra que vocês vocês observassem aí como é que era pra fazer esse corte, esse círculo. Então, aqui eu já deixei um mais ou menos preparado. Quando vocês terminarem de recortar, vocês vão dobrar aqui ao meio, certo? E aí, vocês já vão colocar aí, ó, sobre o teu caderno de desenho. Professora, mas eu não tenho folha branca pra recortar. Pode ser uma folha de caderno do seu próprio caderno de desenho, tá bom? Então, recortou, dobrou ao meio. A gente vai começar, então, a desenhar. A desenhar o quê? Ora, vocês se lembram que o suntataluga caiu lá do céu e quebrou todo, rachou todo o casco? E foi assim que ele passou a ter o casco, ou seus descendentes passaram a ter o casco aí quebradinho? Então, eu já tenho aqui um prontinho. Feito isso, agora a gente conclui. Você pode fazer colorido, tá bom? Vamos lá, olha. Fazer aí a cabecinha do senhor tartaruga, um olhinho. Tá contente? Depois, aqui, uma patinha, outra patinha, uma patinha, outra patinha. E pronto! Nosso senhor tartaruga está pronto! Aí, no teu caderno de desenho. Você vai fazer, e eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Utilize cores. E se você quiser colocar o senhor tartaruga em cima de uma árvore, ou no chão, em algum ambiente bem verde, bonitinho, pode colocar. Use a sua criatividade, tá bom, crianças? Terminamos por aqui. Por favor, terminada a atividade, fotografe. Eu quero muito, muito ver a sua tartaruga. O senhor tartaruga, ok? Beijinho e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho